Aí vão esquecer e vai tá lá, aquele vídeo de você me massacrando e as pessoas vão acreditar que eu sou aquilo ali que você me pintou. Porque você não apagou. Você não teve a capacidade de privar aquela merda sabendo que o que você tá fazendo ali é o que você sempre faz. Uma manipulação, uma falta de vergonha na cara. Eu era menor de idade. A pedofilia que você tava criticando era pedofilia reversa? Era adolescente fazendo merda. Eu não sou santa, mas você me chamou de pedófila no seu vídeo. Por coisas que eu gostava sendo menor de idade. E você me chamou de pedófila. E você afirmou que eu era pedófila. Você afirmou que eu cometi um crime, é louca. Você afirmou. Você acha de bom tom deixar isso enquanto eu tava sofrendo todo aquele hate por parte de pessoas como você. Antes de irmos pro vídeo, eu tenho que dizer que eu estou sendo patrocinado novamente, dessa vez pela Pocket Broker. Uma plataforma de negociação confiável que já tá no mercado há pelo menos 7 anos. E de que atualmente tá com uma promoção de que a cada 50 dólares depositados, você ganha um ticket em que você vai participar de sorteios em que você concorre prêmios até 1 milhão de dólares. E pra vocês terem uma noção, os prêmios são um Cybertruck da Tesla, uma Porsche Macan, 5 MacBooks Pro, 1 Bitcoin, 5 Ethereum, 10 Apple Vision Pro, 10 iPhones 15 Pro Max, entre muitos outros prêmios. Mas calma aí que ainda não acabou. Através do meu link que vai estar na descrição e utilizando o meu código RAMSES do jeitinho que tá aí na tela, você pode ganhar até 60% de bônus no valor depositado logo no seu primeiro depósito. Em menos de 15 segundos, você já cria sua conta em uma plataforma simples e fácil de usar. E tudo o que você precisa fazer é analisar o gráfico, se ele vai subir ou se ele vai descer. E você só precisa acertar a negociação exatamente como eu fiz agora. E se você fizer isso, você pode retirar os seus ganhos sem nenhuma comissão da plataforma. E os métodos tanto de depósito quanto método Passac são esses métodos aqui. Pessoal da Pocket Broker, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. O Haluka tomou outro Exposed. Mas antes que você venha me crucificar, saiba que as opções de vídeo que eu tinha eram o vídeo vazado da Bely Belinha torando com duas pessoas. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Ou esse Exposed novo do Haluka, que me parece um tanto quanto suspeito. E acredite, vocês não vão querer ver o vídeo vazado da Bely Belinha. Não procurem essas imagens, pessoal. Eu não tô brincando. Eu já vi cabritas no meio do mato que são bem mais atraentes do que aquilo. Até a Leandrinha me desperta mais desejo sexual do que a Bely Belinha. E como eu tava dizendo, o Haluka acabou tomando mais um Exposed. Só que dessa vez... Bem, eu não acredito que essas palavras vão sair da minha boca, mas... As coisas me parecem um tanto quanto estranhas. Mas sabe o que não é estranho? O seu like nesse vídeo e a sua inscrição nesse canal, que me ajudam bastante. Por favor, pessoal, dá o like aí, o editor precisa ser pago. E como eu tava dizendo, apareceu outra pessoa contra o Haluka, numa história um tanto quanto peculiar. Acontece que um dos vídeos lá atrás que o Haluka tinha feito, ele tava acusando alguma pessoa de pedofilia. E só agora essa pessoa apareceu pra se defender ou tentar responder o que foi dito. O que, pra ser sincero, começa bem estranho. Em tanto momento propício pra isso, pra essa pessoa postar e ter uma repercussão maior, foi só agora que essa pessoa apareceu. Tudo começa pelo post em um perfil chamado Simic, dizendo... Vocês estão ligados na Agatha Suprema? Se não, contextualizando... É uma menina super gente fina, que um dia fez um vídeo direcionado ao Haluka por algumas atitudes sus dele. Na época, ela era menor de idade. O Haluka gravou um vídeo acusando ela de pedo, e tá lá até hoje. Na época, ela foi super atacada, sendo que literalmente era só uma adolescente que fazia bosta na internet. Mas, de certa forma, sem ofender ninguém. Então, toda a comoção que teve foi desnecessária, com gente mandando ela desviver e etc. Aqui, pra o pronunciamento dela, é bom ela ao menos ter a chance de se defender. Já que o vídeo do Haluka tá lá até hoje. E acredito que ela já tenha pedido pra ele tirar a CRTs pra ela perder uma má fama que não é dela. E talvez fazer o vídeo ser apagado. E é isso. Inclusive, ela previu que ele iria ser cancelado. Antes de qualquer coisa, eu já tenho que pensar. Por que caralhos essa menina só apareceu agora pra se defender? Se eu não me engano, ela ainda chegou a responder essa thread. Obrigado por tudo, meu anjo. Eu fiquei quietinha por muito tempo. Mas só agora que eu tô me tratando e precisei gravar esse vídeo, exatamente pra limpar a sujeira que essa imunda fez na minha vida. Só que, ao mesmo tempo que é estranho essa menina postar esse vídeo só agora, o Haluka também não fica muito pra trás. E o meu sexto sentido tá começando a florar como se tivesse alguma coisa errada nessa história. A gente tá falando de uma acusação de pedrinho felia. É uma acusação de pedô. Isso é algo muito sério. O que já me faz levantar o primeiro questionamento. Por que que essa menina não levou adiante, juridicamente, uma falsa acusação desse calibre? Uma acusação de pedô que poderia destruir a vida dela? Mas o M6, ela era uma menina muito nova. Ela era de menor. Ok, tudo bem. Faz sentido. Mas, será que ela não tem família? Os pais dessa menina, os responsáveis por ela, não tão vendo o que roda atrelado o nome dela na internet? Não tão vendo do que tão acusando ela? Esses pais ou esses responsáveis não poderiam ter feito alguma coisa? Processado? Procurar um advogado? E por que tem se tornado cada dia mais comum? Casos como esse, em que ao invés da pessoa fazer a denúncia, ou realmente ir atrás dos seus direitos, elas preferem jogar tudo na rede social primeiro. Porque se essa moça realmente tá preocupada com a imagem dela, por que que ela nunca tinha ido atrás antes, no momento certo pra isso? Se ela quer que o Haluka pague pelo que ele fez com ela, por que que ela não processou? Ao invés de ficar quieta por tanto tempo e postar um vídeo só agora. E o Haluka até pode ser uma pessoa ruim. Falar das coisas que ele fez e dizer que o caráter dele é duvidoso, chega a ser muito redundante. Mas é difícil imaginar que nenhum adulto da vida dessa menina, tenha pensado na solução correta a se fazer. Se eu tenho um filho ou uma filha e acusam ela de pedô, o processo canta solto. Ou essa menina é muito burra e passiva a ponto de deixar pra lá, mostrando que ela não liga tanto assim pra imagem dela, ou ela não levou isso pra frente porque aparentemente ela tava devendo. Talvez devesse estar com o rabo preso. Principalmente se ela entrou em cálco de abo ruivo e acabou falando que não deveria. Se eu olho esse caso por essa perspectiva, e o que vem na minha cabeça é que por mais ruim que o Haluka seja, talvez essa menina deva tá tentando tirar algum proveito com isso. Ela até pode ter errado em uma coisa ou outra, mas a gente nunca vai saber. E talvez ela deva estar pensando que mesmo que ela tenha rabo preso em algo, ou ter falado alguma coisa que não deveria em cálco, as pessoas ignorariam esse suposto passado dela, apenas por ela estar contra uma das pessoas mais odiadas da internet. Mas ok, vamos ver o vídeo que ela postou, vamos ver se é convincente ou não. Oi. Oi, Haluka. Eu não sei exatamente quanto tempo faz, mas eu acho que a última vez que a gente viu foi tipo... Em outubro de 2022? Ou você nem se lembra? Bom, primeiramente eu não vou falar o nome do canal dela, até porque eu não vou divulgar essa cebosa nem fudendo. Sabe, porque a capa do canal dessa garota é uma personagem considerada loli. Ah, pelo amor de Deus, querendo sujar meu rabo de bosta, sendo que o sol tá todo cagado. Bom, pra quem não sabe... Oi, meu nome é Agatha. Cuevas Fábio. Muita gente já tem meu nome completo, porque eles acham que isso é Tedoxin meu. E com meu nome completo, aliás, vocês poderiam ter... Sei lá, se vocês têm um parente que trabalha em prefeitura e afins, vocês poderiam ter acesso ao meu histórico do CAPS, o CAPS infantil, que eu frequentava desde 2015, 2014. É, hoje em dia eu não vou mais no CAPS, porque eu pago plano de saúde pra não ter que frequentar o CAPS adulto, que é horrível, mas não vamos entrar nesse mérito. Vocês que estavam duvidando que eu sou uma pessoa doente, que eu tenho transtorno mental, naquela época em que vocês estavam todos me mandando me matar pra defender a ídola de vocês, a deusa de vocês, a luca. Meu Deus, isso é muita informação. Pra você que não sabe o que é o CAPS infantil, o CAPS é um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil. É um serviço público de saúde que atende crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Que atende crianças até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou crianças que sofrem de sofrimento psíquico, decorrente ao uso de substâncias psicoativas, até 15 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, essa menina sofre ou sofria de algum transtorno quando era mais nova. O que nos leva a duas problemáticas. Se você sofre com transtornos severos, por que caralhos você tá solto na internet, se metendo com coisas que levaram a uma acusação de pedo nas suas costas? E a segunda problemática é, se essa menina era menor de idade e o Haluca acusou ela falsamente de um crime hediondo, colocando a cara dela no vídeo que tá público até hoje, juridicamente o Haluca estaria muito lascado. Isso se algum familiar dessa menina tivesse agido de forma correta procurando a justiça. Haluca, o único motivo de eu estar fazendo esse vídeo depois de tanto tempo é porque quando eu saí da minha internação em 2023, tudo aconteceu em 2022, lembrando, no final de 2022. Mas quando eu saí da minha internação no começo de 2023, eu tinha privado já o meu vídeo, como a gente combinou. Ele já tava privado. Mas, por incrível que pareça, o seu ainda tá lá até hoje, depois de tanto tempo, me difamando, sujando a minha imagem. Mesmo depois de todos os seus cancelamentos, ele ainda tá lá. E não adianta eu te mandar mensagem no Instagram, não adianta eu te mandar mensagem em Discord, não adianta eu te mandar mensagem em lugar nenhum. Ele ainda tá lá. E você não se importa nem um pouco. Moça, tudo bem. Alguma coisa foi feita como combinada entre vocês duas? Assim como você mesma disse que o vídeo tá lá difamando a sua imagem por tanto tempo, por que nada foi feito antes? Você poderia facilmente ter resolvido seu problema. O tanto de canal de opinião que ia abraçar a sua causa se você tivesse falado no momento certo, é você quem tá se propondo a reviver a sua história. Acabar correndo o risco de se complicar mais uma vez, caso você diga algo que pode ter acontecido, mas você não tem como provar. E com tudo que aconteceu, caso você não tenha aprendido nada com aquele furgonço todo, eu simplesmente sinto muito. Porque as pessoas estão escolhendo levar na internet coisas que eram pra ter sido levado pra polícia, pras autoridades, pra um advogado. E isso ficou mais do que claro, principalmente com atitudes como aquela de que fizeram um vídeo falando da arma, da acusação de que o Haluca via CP, que postaram no YouTube. Tudo isso fez com que no fim das contas, ao invés de ter uma investigação séria e talvez pegar o Haluca de surpresa, caso isso fosse verdade, a impunidade acabou reinando. Coisas assim você leva pra polícia, pro advogado, você não posta numa rede social. Porque você tá acima de mim. Você é a Haluca. Independente dessa treta toda, você já tem um nome. Você escolheu bater de frente com um canal de... 4 mil inscritos? Quantos eu tinha na época? 3 mil? 4 mil? Você escolheu bater de frente com um peixe menor que você, um peixe pequeno. Você escolheu fazer essa covardia só porque eu te contrariei. Só porque eu não concordei com você. Só porque eu te critiquei. E você sabe que se você deixar esse vídeo aí, foda-se, eu não sou famosa. Quem que vai me ouvir? Vão ouvir você. Você que é a grande. A grande Haluca. A conhecida Haluca. A Haluca. A maluca. Você tem voz, eu não. Então eles vão te ouvir, mas não vão me ouvir. Eu, moça. Eu decidi parar pra ouvir o que você tem a dizer e analisar se o que você fala faz sentido. E eu não duvido que de fato você tenha sofrido com manipulações daquele vídeo que tá postado. Porque no seu vídeo em si é só a palavra contra a do Haluca. E tudo bem, eu não acredito no diabo ruivo. A palavra dele pra mim não vale nada. Só que eu tava esperando você pegar o vídeo dele e rebater ponto a ponto cada acusação que ele fez pra cima de você. O intuito não era você nem passar sua imagem? Ou você quer dar uma justificativa do seu ponto sobre algo que foi dito ao seu respeito que tá lá atrás? Mesmo depois que essa treta passar e todo mundo esquecer a pessoinha que você é porque uma hora isso vai acontecer a internet esquece. A internet perdoa cada coisa, cada absurdo. A internet perdoa. Aí vão esquecer e vai tá lá aquele vídeo de você me massacrando e as pessoas vão acreditar que eu sou aquilo ali que você me pintou. Porque você não apagou. Você não teve a capacidade de privar aquela merda sabendo que o que você tá fazendo ali é o que você sempre faz. Uma manipulação. Uma falta de vergonha na cara que você faz com todo mundo. E aí você diz que mudou, diz que arrepende. Você não se arrepende de nada que você faz. Você não tem... Você não sente... Você não tem habilidade juntando as palavras agora. Você não tem a habilidade de sentir empatia. É isso que eu tô tentando dizer. E isso dói porque quando a gente conversou parecia que você tinha. Parecia que você era uma pessoa boa porque você me garantiu que eu ia sair do hospital. Eu ia sair da intervenção. E eu não ia ter com o que me preocupar. Porque você tinha... Você tinha empatia pelo fato dos seus fãs estarem mandando eu me matar. Dos seus fãs estarem me chamando de monstro, de horrorosa, de engorda, de... Anjo. Você não tava nem ali. Você não tava nem aí. Você não tava nem aqui. Você achava que eu merecia aquilo só porque eu escordei de você. Qualquer um que discorde de você, você quer que sofra. E pessoal, falando muito sério, o jeito dessa menina falar é nítido que ela sofreu um transtorno. Parece que ela tá falando como se ela fosse um personagem de anime. E mesmo que o vídeo do Haluk esteja manipulado, tem coisas ali que nem no auge da manipulação daria pra responder. Coisas como essa menina mandar nude, uma cal em que eles debatem se ela é uma ninfomaníaca, ela postar nude de outras pessoas em que ela tá na foto quando ela era menor de idade. Eu mandei os melhores dos melhores pra comentar sobre esse exposed, né? Mas vamos colocar em pauta aqui que não é válido pra quem a gente é ergado, né? A gente é gostosa pra caralho pra gente correr voltado com a situação e veio defender, né? Nosso anjo, nosso Deus amoroso aqui. Dessa ninfomaníaca, psicopata, chamada gata. Eles foram tão a fundo que descobriram que ela posta nude de terceiros no Twitter dela. O que pra quem não sabe é crime. Olha isso aqui. Ela realmente me mandou a teta. Nossa, não vim o dia. Agora não quer baixar. Tô tendo um colapso aqui. E ela postou, olha só. É, mas eu ainda tô chocado nesse negócio de ficar pegando foto dos inscritos, seguidores que tanto gostam delas, fanáticos, e ficar mandando nudos pra ela, e ela expondo na rede social dela e se gabando disso. Tirando a sua amiga dela que também é uma fé tirando a foto com a tetinha da amiga dela. Exatamente. Nem censura ela, nem censura. Ela só posta a foto da teta. E é isso. É tanta coisa duvidosa que mesmo se eu tivesse virado no ódio contra o Haluka, eu pensaria duas vezes antes de acabar defendendo ela. É crucial pra que você tenha empatia do público que você mostre com clareza o que aconteceu, que você assuma o que foi dito. Até agora a palavra dela conta a palavra do Haluka. E se essa menina tiver provas pra apresentar, por favor, não posta na internet, leva isso pra um advogado e coloca tudo no processo. Caralho, até parece que eu tô defendendo o Haluka nesse caso, mas não é isso. Se essa menina quiser mesmo limpar o nome e a imagem dela pra que as pessoas comprem exatamente aquilo que ela tá dizendo, ainda mais nessa altura do campeonato, essa menina vai ter que fazer tudo do jeito certo, que é na justiça, e não fazendo vídeo no YouTube. E claro, dá o like, se inscreve. Eu era menor de idade. A pedofilia que você tava criticando era pedofilia reversa? Era adolescente fazendo merda. Eu não sou santa, mas você me chamou de pedófila no seu vídeo. Por coisas que eu postava sendo menor de idade. Eu só era uma adolescente fazendo merda. E você me chamou de pedófila por coisas que eu postava tendo uns 16, 17 anos. E você afirmou que eu era pedófila, sendo que em todo momento todo momento que eu falei de você, eu falei que você tinha atitudes parecidas com uma pessoa que curte isofilia, ou uma pessoa que curte loli, uma pessoa que curte outras coisas. Em nenhum momento eu afirmei que você cometeu um crime. Você afirmou que eu cometi um crime, Raluca. Você afirmou. E você acha normal. você acha de bom tom deixar isso no seu vídeo? Você acha de bom tom deixar isso enquanto eu tava sofrendo todo aquele hate por parte de pessoas como você? se é o que fez a fazer esse vídeo? Não vai ser eu, mas alguém lá da plataforma do YouTube ainda vai lançar um expose do Dildo dos caras. Quer dizer que tá com 30 youtubers grandes, né? Ah, mas todo mundo vai ver. Tchau, tchau, tchau.